Música Famílias, negócios e riquezas em Campinas. Este foi o tema de mais um evento da série Tempo de Debate, realizado pelo Núcleo de Estudos de População, Elza Berkó, o NEPO da Unicamp. A pesquisadora associada, doutora Maria Alice Rosa Ribeiro, contou um pouco mais sobre sua pesquisa, que já dura cerca de quatro anos. Eu estou desenvolvendo, é um projeto que eu já estou desenvolvendo há quatro anos, no Centro de Memória da Unicamp, e que envolve essa temática, que famílias, riquezas e negócios em Campinas, desde o final do século XVIII e o século XIX inteiro. O que eu quero contar, a partir de uma pesquisa documental, em inventários, em documentos produzidos pelo Poder Judiciário, é a história de como ocorreu as transformações desse território, Campinas, que foi a freguesia de Nossa Senhora da Conceição, do Mato Grosso, de Jundiaí. E depois transformou isso até 1797, depois vira Vila de São Carlos, e depois, em 1842, a cidade de Campinas mesmo. Então, eu vou trabalhando as transformações nessa cidade a partir das famílias que habitaram esse território. Então, eu pego, a partir de inventários, vejo qual é a riqueza que foi acumulada durante esse tempo todo. Mas eu trabalho também com a família escrava. Eu vejo como é que se constitui essa família dentro dos territórios das fazendas, tanto do engenho quanto depois da fazenda de café. A doutora ainda cita os principais resultados que já obteve a partir de suas pesquisas. O resultado que eu acho que é interessante é a coexistência, ao mesmo tempo, da economia açucareira e da economia cafeira. Tu não tem uma plantation, uma cultura monopolista só de café. Tu tem uma coexistência durante um certo tempo. Eu acho que até os anos 70, 80 do século XIX, essa coexistência de uma economia açucareira com uma economia cafeira. A outra questão que eu acho que é muito relevante é que quase todas as fazendas, elas produzem a sua subsistência. Então, os alimentos principais, feijão, arroz, milho, mandioca e a existência da família escrava. Eu acho que isso, concretamente, eu mapeei nas fazendas que eu estou trabalhando, a existência, a persistência de uma família escrava. Por fim, ela ressalta a importância de divulgar a história de Campinas e utilizar um acervo de documentos que a Unicamp possui para isso. O Poder Judiciário de Campinas, ele cedeu em custódia todo o acervo do Judiciário, processo de toda a natureza, desde 1793 até 1940, para o Centro de Memória da Unicamp. E a Unicamp tem esse acervo em custódia, qualquer pessoa pode ver, consultar, são vários tipos de processos, desde o inventário até testamento, execução de dívidas, divórcio, não divórcio, separação judicial, enfim, tudo que passou pela Justiça na comarca de Campinas está lá até 1940. Campinas foi extremamente importante, assim, em termos da economia cafeeira, até 1920, é uma das principais regiões produtoras de café, e o impacto que ela tem de trazer imigrantes para cá. A coordenadora do Tempo de Debate, Maísa Faleiros, explica sobre o evento que acontece todo mês e deixa o convite. O Tempo de Debate consiste em reuniões mensais, às segundas e quartas-feiras do mês, aqui no auditório do Núcleo de Estudos de População. Para maiores informações, as pessoas podem consultar o site. Em essas reuniões, elas estimulam a participação de docentes, pesquisadores e alunos de pós-graduação que tenham trabalhos ou concluídos ou em andamento, que conversem com as linhas de pesquisa do NEPO, ou que estejam inseridas em uma das sete linhas de pesquisa do Núcleo, que é interdisciplinar, apesar do Núcleo tratar de estudos de população, mas dentro de estudos de população nós temos várias linhas de pesquisa. Legenda Adriana Zanotto